É, meus amigos, a curiosidade parece aquele bichinho que pica aqui atrás da nuca e você não consegue sossegar enquanto não matar ela. É por isso que eu vou trazendo mais este vídeo a respeito da vida destes famosos de Hollywood que tanto vocês gostam aqui no canal. Mas antes de mais nada, vá se inscrevendo aqui no Telamix a partir de agora. E sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Parece até pegadinha de fake news, mas acreditem, muitos astros que hoje vemos nos blockbusters da vida começaram suas respectivas carreiras na indústria dos filmes adultos. Vamos conferir agora alguns nomes que com certeza vai deixar você de queixo caído. E para abrir essa lista, vamos citando Jack Chan, especialista em artes marciais. Chan, como muitos sabem, é uma lenda absoluta do cinema. Só que o ator também começou no cinema Bordeaux. Nos anos 70, fez All in the Family, uma comédia erótica filmada em Hong Kong. E até Cameron Diaz, uma das atrizes mais bem pagas de Hollywood até hoje, já fez um filme erótico. Pois é, o primeiro trabalho dela em frente às câmeras foi em X-No Angel, quando tinha apenas 19 anos. Detalhe, aos 21, ela estava fazendo o Máscara ao lado de Jim Carrey. Após esse sucesso, ela mandou comprar todos os direitos do longa sensual para ninguém assisti-lo. Sorte dela, que nessa época não existia a pirataria, nem muito menos a internet. E falando nisso, citando um exemplo aqui no Brasil, Xuxa Meneghel, que no início da década de 80, fez um polêmico filme erótico, Amor Estranho Amor, Que traz a história de um garoto que, em 1937, é deixado diante de um portel de luxo, onde a mãe trabalhava e tinha um amante que era um influente político paulista. O personagem de Xuxa acaba tendo um relacionamento amoroso com esse garoto, em cenas picantes. Tracy Lords, famosa por aparecer em filmes por doze na década de 80. Quando tinha menos de 18 anos, ganhou destaque em longas comerciais de Roger Kerber e John Waters. Esteve ainda em Blade, o caça-vampiros. Depois apareceu em alguns programas de TV e fez dublagens para videogames. Atualmente, ela se recusa a falar a respeito desses papéis que fez no passado. Chicholina, provavelmente você já ouviu falar dela. Inclusive, temos um especial só falando a respeito da atriz aqui nesse canal. Vale a pena conferir. Vou deixar linkado no final desse vídeo. É uma ativista política e ex-atriz pornô. Cantora e escritora húngara, naturalizada e italiana. Ela fez sucesso na TV italiana e participou até mesmo da novela brasileira, Chica da Silva, em 97, na extinta Rede Manchete. Rilley Steeley. A atriz ainda é uma das principais estrelas da indústria dos filmes adultos. Mas, na tentativa de ir para Hollywood, participou do longa Piranha 3D. E é claro que eu não posso me esquecer dela. Krista Allen, que após arrasar no clássico Emanuel do Espaço, se deu muito bem em Hollywood. Fez participações em alguns filmes, além de outras várias em seriados, como, por exemplo, em Smallville, Fastlane, Friends, Arquivo X, dentre outros. E eu não poderia encerrar sem ele. Sylvester Stallone, o astro de ação de Rocky e Rambo, começou a carreira no erótico, O Garanhão Italiano. O filme chegou a ter duas versões. Uma que foi gravada na Europa, no início da década de 70, e outra logo em seguida, nos Estados Unidos. Bem, meus amigos, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixem os seus pedidos aqui nos comentários para os próximos temas. E não se esqueçam de se inscreverem no canal. Um grande abraço e até a próxima. E aí